Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo? Muito obrigada pela pergunta. Bom, eu tô aqui no interior, né? Vocês podem perceber que o ambiente tá diferente do que eu tô acostumada a gravar pra vocês. Vim passar essa quarentena aqui na casa dos meus pais, né? Ficar um pouquinho mais relax e tudo mais. E trouxe a minha Calimba pra me fazer companhia também. E, gente, desde quando eu comprei a Calimba, né? Tenho postado alguns stories pra vocês, alguns videozinhos no feed cantando. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, é arroba mariananolasco. Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês realmente curiosos, né? Perguntando o que é Calimba, onde que eu comprei, e nananã, e nananchu, e nananchu, e nananchu. Falei, cara, eu vou fazer um video só falando sobre Calimba. E cá estou eu. Bom, eu vou começar contando então a minha história com a Calimba, né? Como é que eu descobri Calimba, por que que eu me interessei, por que que eu achei legal, e como é que foi isso pra mim. Bom, a primeira vez que eu vi a Calimba foi num vídeo na internet, no YouTube mesmo, porque eu gosto de ficar ouvindo esses vídeos de meditação, de relaxamento, de nananã. E no meio disso eu acabei achando uma menina tocando, assim, Calimba e tudo mais. E aí eu comecei a ver várias músicas, várias Calimbas diferentes, né? Tem umas que são transparentes, tem umas que são redondas e tudo mais. E eu falei, meu Deus, eu preciso desse instrumento. Porque aí eu sempre acreditei no poder da música, assim, como algo transformador, sabe? Como algo curativo mesmo, que proporciona a cura pras pessoas. Uma conexão mais profunda mesmo, com algo maior. E a hora que eu ouvi o som da Calimba, isso me veio muito direto, sabe? Foi muito essa conexão, assim, eu fiquei, nossa, parece que foi um instrumento que saiu do meio da floresta, uma coisa meio mágica, assim, eu não sei explicar. Falei, nossa, eu preciso saber como é que funciona. Aí, bom, lá estava eu no Google, procurei Calimba comprar. Gente, pra quem perguntou onde eu comprei essa daqui, porque essa daqui, ela tem uma borboleta no meio. E pra quem não sabe, enfim, essa capinha agora do celular que eu tô gravando tem uma borboleta, tem uma tatuagem de borboleta, uma música que chama Planeta Borboleta. Então, as borboletas, elas são muito presentes na minha vida. E a hora que eu vi essa Calimba azul, que é a minha cor favorita, com a borboleta no meio, eu falei, gente, vai ter que ser ela. E se eu não me engano, eu paguei uns cento e poucos reais, assim, quase duzentos reais, e comprei no Mercado Livre. Então, não tem muito segredo, tá, gente? Gente, eu acho que vocês encontram na internet mesmo, onde vocês se sentirem seguros e, enfim, for um site, né, de confiança. Eu vou contar um pouquinho pra vocês, geral, assim. A Calimba é um instrumento africano. Se eu não me engano, ela é da família dos... Ixi, gente, esqueci o nome. É Lamelofone? Lalofone? Vários formatos, vários tamanhos. Se não me engano, tem de vidro. Eu sei que antigamente, eles faziam no coco. Umas fotos que eu vi que eu fiquei assim, meu Deus! Eles tocavam no coco. Eles eram muito artesanal, né? Hoje, essas daqui, elas já estão mais modernizadas, né, digamos assim. A afinação da Calimba, eu descobri também que tem várias, né, dependendo muito de quantas... Eu não sei se isso aqui chama tecla, já varia muito, né, do tamanho dela, de quantas teclas tem, enfim. Mas tem vários tipos de afinação. Ela vem com um afinadorzinho junto, eu trouxe comigo. Mas, é como se fosse um martelinho que você vai... Tá vendo isso daqui, ó, essas teclas? Você vai martelando mesmo e vai encontrando afinação, sabe? É muito comum você ver Calimba acompanhando chocalho ou acompanhando tambor. E também voz, que é, no caso, o jeito que eu uso, né? Eu gosto de tocar Calimba e cantar. Mas pra você que não é profissional e quer ter uma Calimba com você, eu acho que vale muito a pena você entender como é que o instrumento funciona, sabe? Tem muito tutorial no YouTube, assim, que ensina de uma forma mais fácil. Enfim, gente, é um instrumento muito intuitivo, assim, sabe? Você vai tocando e aí você vai cantando e aí parece que ele vai te contando os caminhos pra você trilhar, sabe? Eu amo ficar, é, tipo, concentrada, assim, só deixando as coisas virem, sabe? Tcharam! Uma coisa que eu achei muito curiosa e eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês, como a galera usava tradicionalmente, né? A Calimba era muito usada por contadores de histórias. Que enquanto eles contavam as histórias pros mais novos, eles iam tocando a Calimba. Outra coisa que eu li também, gente, é que as mulheres grávidas antigamente, durante a gravidez, durante o período de gestação, elas ficavam tocando a Calimba. Em cima do ventre delas pras crianças e depois que a criança nascia também e tudo mais. E quando as crianças estavam com alguma emoção mais intensificada, mais aforada, seja, sei lá, uma felicidade, assim, muito, né? Feliz ou muito triste e tudo mais. A Calimba também servia pra dar uma harmonizada nessas sensações, nesses sentimentos. Não é à toa que quando eu toco, por exemplo, a Calimba, às vezes eu toco com muita coisa na cabeça e tudo mais. Só de pegar a Calimba e ouvir o som, o timbre dela já me relaxa, assim, sabe? Já me acalma. E se eu não me engano, a Calimba realmente é um instrumento usado em terapias integrativas, né? Em relaxamentos, em meditações mesmo e tudo mais. Muito por conta desse timbre, muito doce, é muito delicado, assim, sabe? E aí quando você ouve, me dá, pelo menos pra mim, eu lembro de um lugar mesmo, inocente, sabe? Que é puro, assim, essa delicadeza, essa doçura, me traz a minha criança interior mesmo à tona. Então, até nessas terapias, musicoterapia também, é muito usado pra trabalhar a criança interior da pessoa. Lembra também o som, muito aquelas caixinhas de música, sabe? De quando a gente é criança, que quando você fica girando, vai tocando, o timbre, se você for prestar atenção, parece muito. E ao mesmo tempo, parece também... Sabe quando a gota cai na água, o barulho? O elemento água, ele trabalha muito com as nossas emoções, né? A água tá diretamente ligada às emoções. Então, eu acho que, assim, no fim, são várias coisinhas que se complementam e trazem à tona aquilo mesmo que eu tava falando no início do vídeo, que é o propósito da Calimba, ou de qualquer outro instrumento, ou de qualquer outra música, a cura, né? É mudar a frequência do ambiente, elevar a vibração da pessoa, né? Independente de qual música seja. Mas, pra mim, meio que sempre foi isso, assim, sabe? De realmente levar uma alegria pra pessoa, levar um conforto, uma paz. E eu acho que a Calimba, ela faz isso de uma forma muito direta, muito simples. Calimba, 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 calimba. Enfim, gente, me falem aqui se vocês gostaram da Calimba, se vocês gostaram, né, desse tema também de vlog. Eu acho que nunca fiz um vídeo explicando, assim, alguma coisa sobre algum instrumento, sei lá, muito novo pra mim também falar, né, sobre isso e tudo mais. É muito a minha visão, não sou nenhuma profissional. Mas, enfim, gente, toma aí. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me falar se vocês gostaram. Comenta aqui, ai, Mari, gostei desse vídeo, cara. Achei legal, traz mais instrumentos novos aqui pro vlog, tal, 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 tal. Ou, putz, não gostei. Não gostei. Me contem também se vocês já conheciam a Calimba, né? Se vocês passaram a conhecer por conta desse vídeo, ou, sei lá, por conta do meu Instagram, que eu sempre posto lá que eu tô com essa Calimba. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, não esquece de dar aquele joinha maneiro, de compartilhar pros amigos, manda lá, fala, mano, olha essa Calimba aqui, que da onde? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL